Oi pessoal, eu sou a Mel Maia e hoje eu vou falar um pouquinho com o pessoal do Art Blitz. Então, eu nunca fiz nada muito relacionado para crianças diretamente, eu sempre fiz novelas mais para adultos mesmo, mas assim, teatro nunca foi uma coisa que eu fiz, como eu faço novelas o tempo inteiro, filmes, então eu falei, poxa, por que não? Isso faz parte também da minha carreira, eu acho muito legal, ainda mais para chegar mais perto do público menorzinho e tal, eu falei, poxa, muito legal. Eu li a história, achei muito bacana e falei, eu vou adorar fazer isso, achei demais. Ah, eu gosto muito da amizade que tem entre a Marina e o Lucas, eles são amigos, são como irmãos, e eu acho isso lindo, maravilhoso, eles são muito pertos, parecem irmãos e isso para mim é o que mais me encanta na peça. Então, eu faço novelas desde pequena, então eu estou acostumada a falar baixinho, porque tem um microfone debaixo da roupa, então a gente não precisa falar alto. Então, eu acho que o mais difícil para mim foi, assim, ter que falar mais alto, porque no teatro a voz tem que preencher o teatro inteiro, para quem está lá na ponta, para quem está lá atrás poder escutar também. Então, essa foi a parte mais difícil para mim, eu tive que treinar bastante, porque estou acostumada a falar baixinho, porque na TV é tudo pequenininho, no teatro é tudo grande, gestos e voz alta também. Assim, na estreia eu fiquei muito nervosa, assim, friozinho na barriga, mas estava sentindo que ia dar tudo certo, estava ali com o Cauê, energia positiva, e a gente estava ali conectado, então tudo ia dar certo. Depois que eu fiz, assim, todos esses ensaios, a primeira vez na peça, eu amei, eu quero levar isso para a minha vida toda, como eu estou levando a minha carreira de artista, fazendo novelas e filmes, porque faz parte também do meio artístico e eu acho maravilhoso, sempre quis fazer, e agora que eu comecei, eu não quero mais parar. A Mel e a Marina, eu acho meio parecidas, porque, assim, são alegres, são... Vê o lado positivo em tudo, está sempre ligada nos anos e 20, eu acho que a gente é bem parecida por causa disso. E ela também dá muita prioridade para a amizade, assim, cuida da amizade que tem, e é uma coisa que eu tenho também. Então, depende, é um pouco sim, um pouco não, tem momentos que eu falo, acabou tudo, não vai dar mais certo, o que é isso, não vai... Tem outros momentos que está todo mundo para baixo, eu falo, gente, é óbvio que não, vamos ficar para cima, vai dar tudo certo, então, assim, depende do momento. Então, não vou dizer que foi fácil chegar até onde a gente chegou. Foi, assim, bem difícil, eu levei vários nãos, outros sims, mas vários nãos. E eu acho que, assim, o que me trouxe até aqui é não desistir, porque eu fiz o teste para a Avenida Brasil e eu levei um não. Depois aconteceram algumas coisas e eu levei um sim. Então, você não pode desistir de uma hora para outra. E, assim, eu fico muito feliz de olhar para trás e ver tudo que eu caminhei até aqui, com a ajuda de todo mundo, com o apoio de todo mundo, eu fico muito feliz. Assim, a maioria dos adultos que vêm tirar foto comigo lembram da Ritinha. Assim, eu acho que você é a eterna Ritinha, porque todo mundo lembra da Ritinha, porque foi uma novela que marcou, assim, para todo mundo, que todo mundo assistiu, uma novela que deixou todo mundo com o coração, ai, meu Deus, que peninha, que não sei o quê, muita coisa junta em uma novela só. Então, eu acho que ficou marcada no coração de todo mundo. Sonhos para a carreira? Não sei, eu só quero continuar a fazer isso minha vida inteira, porque é o que eu realmente gosto de fazer. E, assim, eu acho que o meu sonho mesmo é nunca parar. E acabar aí como Fernanda Montenegro. Quem deram. Por enquanto, juro, estou sendo sincera, por enquanto nada, assim. Vai vir o filme do Pum Pop Star, que vai lançar, mas novela, por enquanto, nenhuma. É muito legal, assim, todo mundo tem muito carinho, as pessoas começam a mandar mensagem, manda foto. Teve até um fã que conversou comigo e falou, meu, eu vou ir no teatro, vamos tirar foto, vamos. Ele está aqui hoje, vendo a estreia. Então, assim, eu tento chegar perto dos fãs, porque, assim, eu acho que uma parte de mim são eles. Eles ajudaram a compor isso tudo. Eles fazem parte. Ah, eu acho que eu sou bem amiga, sou bem sincera, ciumenta, mas, assim, não sei muito me definir. Eu acho que as pessoas conseguem me definir do que eu. Mas, assim, carinhosa, amiga, simpática. Acho que é isso. Então, gente, a peça está uma gracinha. Os adultos vão gostar, os adolescentes vão gostar, as crianças vão gostar. Tem uma coisa, assim, de irmandade, uma coisa de amizade que eu acho que todo mundo vai adorar. Vale muito a pena. E a gente fez com muito carinho para todo mundo. Pode vir. Gente, o Cauê é um amor de pessoa. Ele é um atorzão. Ele sabe definir bastante cada coisa. Ele dá ideias, uma coisa que eu não sou muito de dar. Durante os ensaios, ele deu muitas ideias. E, assim, eu admiro muito ele. E a gente se conectou bastante, assim, para ser o Lucas e a Marina. Eu acho que ficou bem amigo mesmo. A gente já se conheceu há um tempo também. A gente até ficou mais próximo. E é isso. E aí Legenda Adriana Zanotto